Oi pessoal, hoje é dia 28 de abril e eu começo o vídeo de hoje aqui no aeroporto de Papete, no aeroporto de Fahá, e eu cheguei aqui no Tahiti, foram 12 horas de viagem, eu estou só o pó, mas eu vou mostrar tudo para vocês e vou contando mais sobre a viagem. Nós brasileiros não precisamos de visto para entrar na Polinésia, também não me pediram a vacina de febre amarela. A companhia que eu usei foi a AirTaiti Nui e dentro da Polinésia foi a AirTaiti, eu vou deixar os valores para vocês. Vou mostrar para vocês um pouco da minha viagem para Bora Bora e dar algumas dicas. Pessoal, eu estou indo Bora Bora, realizando um sonho de mais de anos, isso aqui é tudo que eu queria, é tudo que eu sonhei na vida, estou muito feliz. Bora Bora, fica na Polinésia Francesa, no arquipélago da Sociedade, território da França. A língua falada é o francês e a local, tahitiano. A moeda usada é o franco pacífico, mas em quase todos os lugares aceita dólar americano ou cartão de crédito. Pessoal, daí chegando aqui em Bora Bora, vocês têm que procurar essas casinhas, essas casinhas aqui são de botéis, ó. Aí é só vir aqui, é só vir aqui procurar uma dessas casinhas e elas vão te levar até o bar, e aí é só levar aí. O hotel escolhido foi o Le Meridien, é uns 15 minutos mais ou menos de barco do aeroporto, e a diária é mais ou menos 1.600 dólares. E aqui foi muito fácil de se comunicar, porque havia atendentes que falavam em português e em espanhol. Bom dia, pessoal. Hoje é nosso segundo dia aqui no Paraíso, aqui em Bora Bora. E eu queria mostrar pra vocês um pouco da praia, ó, que lindo, atrás de mim. E o hotel que a gente pegou aqui é o Le Meridien. Muito lindo hotel, tem duas partes de Bangalô. Uma é aquela que tá aqui na minha direita, essa tem uma parte, e daí passa aqui e tem o mar todo, e ali é a segunda parte de Bangalô. Aqui na minha frente tem esses barquinhos que dá pra alugar, jet ski, barquinho. Essas pranchas parece que é de graça, acho que só tem que pagar mesmo o jet ski. Tá tudo incluso, o restante. E é isso, eu vou mostrando pra vocês. Tchau, 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 tchau. Oi, pessoal. Eu vou mostrar um pouco pra vocês de como é um Bangalô aqui em Bora Bora. Aí, ó, aqui é o Bangalô que a gente tá. Aí, vem aqui, ó. Gente, isso aqui é um sonho, porque é muito legal lá dentro. Ó, aí quando eu entro aqui, ó, tchanam. Tem um vidro, um chão de vidro maravilhoso. A vizinha de quarto fica passando aqui, ó. Uma avaliaçada, nós o dia inteiro fazendo os vídeos. Olha que da hora. Amiga! Uhul! Muito da hora isso aqui, gente. Muito legal. E a cama aqui. Ó, que lindo. Ali atrás tem uma mesinha de computador. Ó, é a parte onde tem o vaso sanitário. E aqui é onde tem o chuveiro. Simplesinho essa parte. Aí aqui já tem umas baguncinhas, ó. Tem uma pia aqui. Uma banheira aqui. Já tem umas roupas penduradas, porque já é o terceiro dia que a gente tá aqui, né? E aqui, ó, dá pra tomar banho nessa banheira. Tendo a visão ali do mar. E... E... Aqui é a porta que sai lá pra fora. Também já tá com umas baguncinhas. E aqui, ó, tchanam. Um marzão. E aí dá pra gente descer por aqui, ó. Aqui tem a escadinha. Que vai lá pra baixo. Ó, desce ali. E vai direto pro mar. Dali as casinhas. E é isso. Legal, né? Tô amando tudo isso. É um sonho mesmo, realizando um sonho. Pessoal, a gente ganhou mais um presente dos deuses. Olha atrás de mim o arco-íris. Lindo. Nossa, eu tô, assim, sem palavras. Pessoal, a gente teve sorte de pegar um casamento aqui no Bora Bora. E essa é a tradição deles. É... Com bailarinos. E tem músicos ali também. Muito legal. Muito bonita a cerimônia. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pessoal, é meu último dia aqui nos bangalôs de Bora Bora. E aí eu vim mostrar pra vocês um pouquinho dos bangalôs e despedir do lugar também. Ó, atrás de mim. Tudo aqui, ó, é bangalô. Muito lindo. Feliz de ter conseguido realizar esse meu sonho, que era estar dentro de um bangalô desse. E feliz também, né, de mostrar pra minha família tudo como que é lá dentro. Muito, muito feliz, gente. Não tem como explicar. É só Deus mesmo. Esse hotel é um hotel de alto custo. No próximo vídeo, eu vou mostrar um hotel um pouco mais em conta. E também muito divertido, porque dá pra interagir mais com os locais. Tchau. Tchau. Tchau.